Fala Massa Coral, tô trazendo agora meus comentários sobre Souza 2, Santa Cruz 1. Mas antes disso, eu sei que tu tá naquela mágoa, eu sei que o Santa Cruz saiu derrotado, né, com duas falhas do goleiro Michael, mas eu vou trazer aqui pra vocês a minha opinião sobre a partida. Mas antes disso, curte, compartilha, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, né, pra você ficar por dentro de tudo que acontece na equipe do Santa Cruz. Então vamos para o que interessa, né, o Santa foi jogar na Paraíba contra a equipe do Souza e Pazmin foi a única equipe que jogou contra a equipe do Santa aqui no Arruda que eu vi um melhor desempenho, um melhor futebol. Uma equipe que criava chances, uma equipe que conseguia aproveitar as chances que o Santa Cruz proporcionava para a equipe do Souza. E ontem aconteceu o esperado, na minha opinião. Quando o Santa Cruz jogou com o Souza aqui no Arruda, eu disse, foi a única equipe que deu trabalho para a equipe do Santa. Pacajus, Campinense, tentaram, na minha opinião tentaram, mas ontem o Souza fez um bom futebol contra a equipe do Santa Cruz e conseguiu vencer. Teve falhas? Teve, como eu falei no início do vídeo, do Michael. Será que o Michael, na sua opinião, torcedor, vou perguntar a você agora, pode deixar aí nos comentários, será que ele é perdoado? Será que ele não vai ser perdoado por apenas um jogo? Porque o cara conseguiu fazer um bom campeonato até esse exato momento, que ontem acabou sendo derrotado, o exato momento de ontem, que acabou sendo derrotado para a equipe do Souza da Paraíba por 2x1. Teve falha? Acontece, gente. É um ser humano, está propício a falhar em alguma oportunidade. Não é todo jogo que o cara vai entrar, ah, poxa, eu vou entrar propício para que ele ganhe a partida. Claro que vai, vai, mas vai depender muito do seu emocional, vai depender muito da forma física que o cara vai se encontrar naquele momento, porque jogador é um ser humano, gente, não é uma máquina de dizer, ah, não, eu vou acionar aqui, ele vai fazer isso e vai fazer aquilo e não vai falhar. Até uma máquina muitas das vezes falha, porque o goleiro pode falhar. E o Santa é um tipo de equipe que ela precisa mostrar mais ofensividade jogando dentro e fora de casa. Eu sempre falei aqui no meu vídeo, dizendo, poxa, o Santa Cruz precisa mostrar mais garra, precisa mostrar mais atitude. E ontem enfrentou a equipe com um pouco de qualidade melhor jogando nos seus domínios e acabou vencendo a equipe do Santa Cruz por 2x1. De bola parada, foi, mas a equipe do Souza criava chances para poder fazer esse resultado, virar o jogo, o Santa fez 1x0, acabou se recuando um pouco e não teve mais uma oportunidade de estar tendo o meio de campo sendo armado pelo Chiquinho, porque o Chiquinho só aparece em jogos fáceis, mas quando aparece uma oportunidade para o Chiquinho ser acionado, ele não consegue mostrar o seu desempenho como meio campista. E ele voltou para o Santa Cruz, quando o Felipe G2 foi embora, para ter essa responsabilidade e ele não está tendo. Essa é a verdade, nua e crua para o torcedor que está me assistindo aqui agora. É juntar os cacos, pensar no próximo jogo. O Santa teve todo o enredo para sair pelo menos por um empate, ou até a vitória mesmo, porque está vencendo por 1x0, mas sofreu a virada nos últimos minutos. Quando o Santa empatou o jogo, eu digo, o Santa não vai conseguir segurar até o momento certo, para quem sabe trazer o empate. Eu digo, o Santa empatou, porque o Souza, quando empatou o jogo, aí eu disse, não, o Santa conseguiu empatar, teve essa proeza de empatar e acabou no final sofrendo a virada. No finalzinho, não, na metade da segunda etapa, sofrendo a virada para a equipe do Souza. Agora não tem mais o que se lamentar, é juntar os cacos, pensar no próximo jogo, porque o Santa Cruz vai jogar aí numa situação um pouco mais delicada, mas a situação do Santa Cruz não é tão delicada como aconteceu em pouco tempo atrás, mas agora é levantar a cabeça, pensar no próximo jogo e ter as peças principais jogando. Emerson Galego, Pipico, não pode só jogar a responsabilidade de alguns jogadores que querem não, porque o futebol é um conjunto, é um elenco que precisa se pensar para frente. Então, abraço a todos, deixa aí seu like, curte, compartilha, se inscreve, que vai estar me ajudando a trazer mais informações e comentários, na minha opinião, sobre cada partida que acontece. Até o próximo vídeo.